E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquinho do Cid de Santa Cecília Hoje vamos para mais um vídeo sobre a horta, onde já teve vídeo sobre horta Mas eu quero mostrar para vocês a diferença que deu da chuva Porque aquele dia que eu gravei aquele vídeo estava seco, tinha dado uma chuva, mas foi pouco E agora choveu bastante E aí deu diferença já na horta, eu vou mostrar para vocês aqui agora Olha o repolho, o repolho ele já deu uma desenvolvida boa daquele dia para cá Começou já a fechar a cabeça, formar a cabeça Essa alface aqui estava bem murcha, bem triste Até que estragou, não sei se foi por causa do calor, se foi outro problema Mas olha como que revigorou depois da chuva, até a cor mudou Essas mudinhas que eu tinha plantado, do canteiro de cima tinha secado Essa daqui quase murchou bastante, agora já cresceu, já reverdejou Olha que bonito, aqui o repolho já está mais destacado Olha a imagem que fica por causa de estar tarde Então aqui o repolho já está mais bonito Esse canteiro aqui também, que eu tinha plantado o almeirão, olha como é que já ficou bonito Essas florzinhas que tem aqui É do É do IP Do IP rosa Esse IP aqui Aquela couve de cá, meu pai mandou arrancar É, eu e meu irmão iam falar para o meu suco para não arrancar não, para deixar Porque não está vendendo, mas o pai ele não tem paciência Aí como tem aquela outra couve lá, não está vencendo, ele já mandou arrancar Para plantar outra coisa aqui Olha a alface americana Como é que desenvolveu também Como é que está mais bonita Olha esse aqui Olha aí pessoal O que eu sempre falo nos vídeos, a gente grava os vídeos e vai passando as dicas para vocês Algumas dicas às vezes para quem assiste todo o vídeo acaba repetindo Mas tem pessoas que às vezes pesquisa na internet, acaba que o YouTube recomenda o vídeo E às vezes está assistindo pela primeira vez Então eu sempre falo o seguinte Para quem quer mexer com horta, horta em pequeno espaço Quem quer produzir a hora livre e tal Então o que acontece O ideal é você pôr o sombrite A gente ainda não arrumou o sombrite Que está lá, que estragou, certo? Que o vento arrancou O sombrite ele protege do sol intenso O sol intenso ele faz perder a umidade logo E a verdura acaba murchando, morrendo, secando, requeimando Então a gente usa esse sombrite 50% Que ele protege do sol e aí consegue produzir a alface, a verdura Ou seja, alface, almeirão que tem lá, chicória Você consegue produzir melhor Se você não tem o sombrite Não tem o sombrite para proteger do sol O que acontece? Aí você tem que ter uma irrigação Porque daí você irriga várias vezes ao dia Principalmente na hora mais quente Porque a água vai refrescar o solo Então você está com aquele solo quente Que a planta está murchando, está secando Você irriga A água refresca o solo Refrigera a raiz da planta Além de trazer umidade para ela reverdejar Isso na idade mais Principalmente na época que é mais nova Quando assim às vezes não precisa tanto Porque a própria folha da verdura Ela já protege o solo E já demora mais para o solo secar Então tem essa questão também E aí tem a horta com a estufa Como que funciona a estufa? A estufa vai proteger do sol em excesso E vai proteger da chuva em excesso Porque por exemplo, aqui choveu um dia inteiro Praticamente um dia e meio Não aconteceu nada Pelo contrário, ficou muito mais bonito do que estava Se ficar uma semana de chuva Sem sair sol Uma alface dessa Ela vai estragar Ela vai melar Vai perder A estufa protege disso Então não tem esse problema Só que daí você tem que ter irrigação Mas Naquela onda de calor Que fez no ano passado Esse ano já chegou perto Esses dias atrás Teve estufa De uns amigos nossos Que chegou Mais de 50 graus Dentro da estufa E acabou que Cozinhou a verdura E perdeu do mesmo jeito Mesmo com a estufa Então naquela nossa linha de trabalho O sombrite Ele era melhor Por conta disso Porque ele protegia do sol A chuva passava a mesma coisa Mas como aqui na região Não vem chovendo tanto Para perder verdura Por conta da umidade Ele estava saindo Mais vantajoso com a estufa E a estufa Se você for montar uma estufa Com a lona Tudo certinho A irrigação fica cara O sombrite não é tão caro Você consegue improvisar E aí fazer De um sistema Que você Gasta pouco E já consegue Produzir bem Já consegue Ter a sua produção Mas aí Mostrando o resultado Da chuva Que teve aqui Deu para ver Que dá sim Para produzir Aberto A gente está Implantando a irrigação Quem acompanha o canal Deve ter visto Nos shorts Alguma coisa Sobre a irrigação Que eu postei Mas ainda não deu certo Ainda não está Do jeito que a gente quer Já vai conseguir Puxar a água Do açude Para cá Para não precisar Pegar a água Do poço Porque o poço Está com pouca água Então já vai ser Uma ótima coisa Vai dar para molhar Melhor Porque além do problema Do sol De ter ficado Sem o sombrite A gente estava Com o problema Da falta d'água Então agora Já vai Amenizar Esse problema Então vai molhar Mais E vai dar Para conseguir Produzir Às vezes Até sem o sombrite A gente está pensando Em refazer Essa estrutura Até já finquei Os palanques Lá Para poder Esticar o sombrite De novo Tem mais sombrite Que eu ganhei Que está lá Para a gente usar Que esse aqui Já está todo rasgado A gente está pensando Em comprar Mas eu acho Se conseguir Emplantar A irrigação Direitinho Talvez Vai demorar Uns 20 dias Um pouco mais Ainda Tem que comprar Encanamento O motor Que trouxe Não vai ser O suficiente Meu cunhado Está ajudando A gente Então vai ter Que ir atrás Ele que providenciou O motor Mas vai ficar Ali a bomba Um tempo Até conseguir Outro motor Melhor Então vai ajustar Essa coisa Da irrigação Que daí dá Para produzir Sem ter Às vezes O sombrite Porque daí Quando tiver Muito sol Muito quente É só molhar É só irrigar Aqui Está a chicória Eu acho Que essa chicória Vai ter que colher Logo Porque ela vai Ela vai ficando Assim Está bem suculenta Está bem Saborosa Mas eu vi Um pé Esse aqui Ele já não vai Estar Bom mais Mas essa Daqui Está Está Especial Aqui está O almeirão O almeirão Foi o que mais Sentiu Que eu mostrei Naquele outro Vídeo No vídeo De ontem Todo esse Requeimado Aqui Secou Por conta Do calor E aí Não é só A questão De secar Daí Fica amargo Demais Perde Aquele sabor Da 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 verdura Olha essa Aqui Crespinha Como é que está Bonita Está se desenvolvendo Bem Aqui tem mais Um trecho Da americana Como a gente fala A questão Da alface americana Ela é mais difícil De produzir E dessa vez Saiu mais bonita Já tem mais mudinha Para plantar Acho que meu irmão Vai plantar lá embaixo Também Mas eu vou ter que ver O que é isso Aqui Eu acho que isso É um fundo Que ataca Lá embaixo Olha lá Olha o problema Tá Eu já assisti Um vídeo Do magrão Que ele explica Como lidar Com esse problema Eu só não vou Lembrar o nome Agora Então Tem que pegar Isso aqui Descartar Queimar Enterrar Levar fora Da horta Né Tomar cuidado É Eu vou Eu vou pesquisar Sobre E vou fazer Um vídeo Explicando Sobre isso Isso aqui Não é normal Não Esse aqui Não foi o sol Que fez isso Então Ainda não tinha Acontecido Isso aqui O que é ideal Fazer para evitar Esse tipo De problema Rotação De cultura Olha aí Para vocês Verem Um pé perdido De um lado Do outro lado Um pé gigantesco Suculenta Minha alface Preferida É essa daqui Eu gosto Principalmente Do miolinho Comenta aí Se você gosta Mais da folha Ou do miolinho Eu sou do time Que prefere O miolinho A minha esposa Ela já gosta Mais da folha Não gosta Do miolinho Do talinho E eu já Prefiro o talinho Comenta aí Se você prefere O miolinho Ou se prefere O talinho Ali Aqui já tem Outro pé Daquele jeito Aqui já tem Outro O problema Então eu falei Se fazer Rotação De cultura Para evitar Esse problema Aqui a bendita Da largata Talvez Não seja O fundo Que eu falei Talvez Seja a lagarta Essa lagarta Rosca Essa lagarta Pessoal Ela corta Dentro Da terra Principalmente Quando é mudinha Assim Ela fica escondida Dentro da terra E aí A noite Ela corta Então para você Conseguir controlar Ela Você tem que Aplicar um inseticida Seja orgânico Tem vários inseticidas Orgânicos Eu fiz um vídeo Aqui no canal Explicando sobre Os inseticidas Orgânicos Que tem Que você pode usar Inseticida natural Você tem que aplicar Bem a tardezinha Quase a noite Porque daí Vai conseguir Controlar ela Porque de dia Ela fica enterrada E aí Aqui tem uma vaquinha Esse vídeo Está sendo legal Que eu estou conseguindo Mostrar Essa vaquinha Aqui Ela detona Principalmente Feijão Berinjela Como se fala Giló Olha lá Aqui está com o mesmo Problema Só que está Está no estágio Menos Olha lá É Vamos ter que ir atrás Então aí pessoal É Comenta aí no vídeo Comenta não Se inscreva no canal Comenta também Ativa o sininho Das notificações Que eu vou atrás De explicar Sobre isso Se é um fungo Se é um fungo Uma doença Que está causando Isso Ou se é a lagarta Eu acho que foi Coincidência De achar a lagarta Aqui Ou será que é a broca Que fez isso Aqui está tudo Detonado Talvez seja Um inseto Que ataca E entra o fungo Mas vamos pesquisar E vamos fazer um vídeo Falando sobre isso Beleza pessoal Então está aí O problema registrado Um vídeo que era Ser só para Mostrar Já está com várias dicas Já está com problemas Apresentados Já mostrei A praga A lagarta A rosca A vaquinha Olha aí pessoal O sol Eu sei que filmar Desse lado Vamos pegar Aí Olha essa couve Aqui pessoal Eu já falei É o canarinho Da terra Que faz isso aqui Que come as folhinhas Tem uns bichinhos Que estragam por baixo Mas por baixo Não tem nada Esse aqui É um pé isolado Daquela couve Manteiga E essa aqui É aquela couve Que ela é mais Mas ela é bem gostosa Também Olha só Olha como que está bonito Vamos fazer uma visão Assim Da horta Aqui do final E agora Vamos fazer uma visão Assim Já teve mais bonita Né Mas ainda está Bonita Aqui Alface Crespo E é como eu falo Quando você Começa a plantar Você começa A produzir Toda semana Você faz dinheiro Mesmo quando tem Os problemas Né Essas percas Com calor As vezes com As vezes com praga Com fungo Ah E eu estava falando Da rotação De cultura Não sei se eu falei Ou não Se eu já esqueci Mas O ideal É você plantar Cenoura Ou beterraba Tira 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 o alface Pranta Cenoura Ou beterraba Que vai ajudar Na questão Da rotação Da rotação De culturas Né Mas Assim Cada propriedade É de um jeito Cada pessoa Tem um tempo Diferente Cada pessoa Tem uma rotina De serviço Diferente Né E as vezes A gente não Tem tempo De aplicar Corretamente Né Aquilo que você Viu Que você Aprendeu Com outra Pessoa Essa questão De agrofloresta Manejo De solo Isso Atenção de culturas Isso Aquilo O que eu acho Importante É você aprender A interpretar E aí você vê Aquilo que dá Para fazer E transforma Para a sua Realidade E eu acho Interessante Nesse sentido Então as vezes Não consegue aplicar Um conceito Completo De agrofloresta Pega Algumas dicas E aplica Aquilo que é possível Fazer Na sua horta Isso eu acho Importante E já que eu estou Falando nessa questão Da importância De você saber Interpretar as coisas E de usar O espaço Que tem Eu tenho uma ideia Para quem quer Trabalhar com horta Mas em pequeno espaço As vezes Não tem muitas Horas do dia Para se dedicar Né E como Teve uma pessoa Que falou Que cuida do pai Que está doente Quer ter uma horta As vezes não está Tempo e tal Você pode estar Trabalhando com Microverdes Que são as hortaliças Nos primeiros estágios Nas primeiras semanas De desenvolvimento Leguminosas Tem um alto valor Agregado Rapidamente Você vai estar Colhendo É um mercado Que está crescendo É uma alimentação Muito saudável Rico em fibra Antioxidante Outros nutrientes Essenciais Para a saúde Da gente Então para você Melhorar a sua Saúde física A sua saúde mental Porque você vai Estar ali Trabalhando E tirando Aquele estresse Aquela ansiedade E também Melhorar a sua Saúde financeira Que você vai Poder fazer Dinheiro Com esse trabalho Então tem um curso Completo Sobre a produção De microverdes Eu vou deixar O link desse curso Aqui na descrição Do vídeo Quem tiver mais dúvidas Sobre o que são Os microverdes Eu fiz um vídeo Explicando sobre eles Vou deixar o link Do vídeo Aqui na descrição Então se você já sabe Mais ou menos O que é Que é aprender Vai para o link Do curso Se você quer saber O que é primeiro Vai para o link Do vídeo Que você vai saber O que é Vai estar aqui Na descrição Do vídeo Aqui desse vídeo Da hora que você Terminar de assistir Aqui Pula para lá E vai Aprender uma nova Uma nova Fonte de renda Uma nova Oportunidade De negócio Eu vou mostrar Para vocês também A melancia O milho Esse milho Que sofreu Com seca E tal Eu joguei Sufato de amônio Nele Deu uma reagida Esse aqui foi Meu pai Que plantou Vamos ver Se vai Se vai produzir Melancia Está com bastante flor Vamos ver Se a melancia Que eu mostrei Naquele outro vídeo Se já cresceu Era por aqui 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 É pessoal Eu acho que Cresceu sim Olha que bonitinha Que está E agora Aqui a visão Da horta De cima E agora Vamos para Outra horta Que eu vou mostrar A cebolinha E o alface Aí pessoal Eu ia indo Lá mostrar O alface Eu achei Abobrinha Já está Produzindo Abobra Produz rápido Né Essa abobrinha Que o pessoal Adora Você vende Bem Olha esse pé De pimenta Também Está bonito Bastante Pimenta Aí a cebolinha E a alface Mimosa Que dessa vez Não ficou Tão mimosa Assim não Sofreu Bastante Com o calor Também Essa alface É uma alface Que desenvolve Bastante Fecha Bem a carreira Mas dessa vez Ela ficou judiada E aqui Mais a pimenta Que até hoje Eu não sei Que pimenta Que é essa Não é De moça Quando ela Está verde Ela é assim Aí quando ela Madura Fica vermelhinha Quem souber O nome Pode deixar Aí nos comentários E aqui A cebolinha A cebolinha É a época De dar pendão Para quem nunca Viu o pendão Do cebolinha Aí Está aí É isso aí Pessoal Esse foi o nosso Vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo Vídeo Se Deus quiser Vídeo de hoje Vídeo de hoje Vídeo de hoje